Tudo bom povo do meu Brasil? O meu nome é Lauro Botelho da Magazine do Porto Eu normalmente faço vídeos, eu pego os produtos que estão no nosso depósito Trago pra minha casa pra fazer uns vídeos explicativos pra vocês Dos produtos que a gente mais vende Vocês viram aí alguns produtos que a gente demonstrou Aí atrás a gente tá sempre trazendo novidades aí Quando eu tiver tempo, eu pego o produto, trago pra minha casa e faço uns vídeos aí mostrando pra vocês E falo um pouco também de como é o nosso serviço Que a nossa empresa é desde 2011 e que ela foi fundada A gente trabalha com seriedade pra vocês aí do Brasil Bom, não vou prolongar muito, primeiramente quero agradecer por você estar assistindo esse vídeo aí E vou falar pra vocês de um produto totalmente diferente Que eu mesmo comprei, um pra mim gostei A gente tá vendendo bastante pro Brasil e por ser uma novidade Por ser prático também, por ser um produto surpreendente E é um presente também que você pode dar pra um amigo Pra alguém da sua família aí Bom, eu vou falar pra vocês que eu gosto muito desse produto aqui Esse aqui Ele é uma caneta Uma caneta Que vira uma vara de pescar Com molinete Isso mesmo Bom, os caras tão loucos Tão inventando cada coisa Pessoal, esse produto aqui ele surpreende Me surpreendeu E eu gostei Eu coloquei no site aí Foi um sucesso Tá todo mundo perguntando E eu fiz esse vídeo justamente Tô fazendo esse vídeo justamente aí Pra esclarecer suas dúvidas Pra vocês aí Bom, aqui atrás tem a forma de montar Muito rápido, muito prática Mas como eu vou explicando pra vocês Eu vou fazer de uma maneira bem lenta aí Pra vocês entenderem Essa aqui é a vara de pescar Essa aqui é a vara de pescar É uma caneta Já começa por aí Que loucura É uma caneta Mas é muito importante Essa caneta aqui Ela Vira Isso aqui é a caneta do MacGyver Tô brincando Né pessoal Mas é Esse aqui é o molinete É um kit Que eu vou montar pra vocês Bem simples Vou abrir aqui o molinete Pra vocês entenderem Esse molinete aqui É um molinete Bem inteligente Tô abrindo aqui Pra mostrar pra vocês aí Do Brasil É um parafuso Só rosqueia Não precisa Chave de feno Não precisa nada Faz isso com a mão Muito simples Muito importante também É É um parafuso Que tem aqui Grandinho Ó Encaixa No molinete Importante do lado Que você é destro Com o outro Vai depender do que você usa Aí Enrosca o parafuso Muito simples Qualquer um pode fazer Minha esposa adorou Essa Essa vara de pescar aqui Bom Tá pronto aí o molinete Muito prático E simples Tem um botão Que você usa pra travar Que ele só recolhe a linha E trava Porque na hora que você Retirar o preste Você precisa de seu auxílio Ele trava É muito importante E aqui você tem As duas opções Libera Linha Ou retorna Eu vou instalar Na vara de pescar Aqui é uma caneta Que loucura Vamos lá A vara de pescar MacGyver Abre Abre essa tampa aqui E estica A vara Ela fica no tamanho De um metro Não sei se você pode ver É um metro Um metro de comprimento Ela é uma vara de fibra Tem vídeos no YouTube Que você vai procurar aí Ó Aqui é a extensão da vara Tá Ó Você pode ver aí Tem vídeos no YouTube Se você procurar aí Na internet Você vai ver Pessoas Pegando Carpa Pescando carpa De 10 quilos Com essa vara aqui E não é papo De pescador não Pessoal Existe uma técnica Que o pessoal usa Pra puxar o peixe Isso o pescador Que entende disso Sabe Vamos lá A instalação Do molinete Você estica Aumenta Aqui O ângulo Do encaixe Ele tem esse encaixe Aqui Muito simples Eu vou tentar fazer isso Em vídeo Pra vocês entender Encaixa aqui Uma extremidade Encaixa a outra Extremidade E vem rosqueando Pra apertar O molinete Rosqueia Ó Deu o aperto O suficiente Que você precisa Tá firme É isso aí E já E já tá pronta A sua vara De pescar Ela já vem Com linha Tá A especificação Da linha Aqui Line 0.17 0.20 0.23 Você consegue ver Aí Bom Linha A 130 110 E 90 São os milímetros Dela aqui Você pode Usar Pra recolher A linha Tá travada Aqui Ó Ela trava O peixe Vai tentar Puxar a linha Não consegue Ou você Ela faz Todo joguinho Ó Pra recolher A linha Muito Prático E simples Tô tentando Mostrar aí Mas Ela é grande É 1,8m De comprimento É uma vara De pescar De fibra Que ela É uma caneta Você pode Levar No bolso Você pode Levar Numa bolsa No porta-luvas Do carro Por exemplo Você pode Pescar Em qualquer Lugar É Que você Tá acostumado Com essa vara Aqui Ela quebra Um galhão Porque Ela é bem Prática E simples Muito Importante Você pode Usar A isca Que for Também Aqui no caso Eu tô dando Um exemplo De uma isca Artificial Tá Essa aqui É uma De 4 Centímetros Mas A isca Que você Mais deseja Pra Essa Essa vara Aqui Muito importante Também De toda Ó Ela é muito Rápida Ó Muito importante Também Pessoal Nós enviamos Aí pro Brasil Esse produto Aqui Tá muito Barato No site Pessoal Tá aproveitando Mesmo Um presentão Também Também Mulheres Estão gostando Muito Desse Produto Aqui Tem um Outro Mais Barato Ainda No site Com Carretel Posteramente Eu vou Mostrar Pra Vocês Importante Também Falar Produz Enviado Diretamente Pra Sua Casa É Testado Antes Você Já Viu Em Alguns Vídeos Eu Informando Sobre Isso Daí Sobre O nosso Controle De Qualidade Antes De Enviar Pro Brasil Muito Muito Importante Isso Nós Não Poupamos No Pacote Reforçado Enviado Pra Você Com Seguro Ainda Muito Bom Nossa Empresa Está Desde 2011 No Mercado Se A 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 É Muito Prático Muito Simples Você Depois Só Abre Parafuso Do Molinete Aqui Guarda E A A Vara Você Fecha Vai Recolhendo Ela Vai Recolhendo É Uma Vara De Fibra Tem Esse Pescador Que Bate Assim Pra Poder Recolher Melhor Bom Recolheu Fechou Tá Isso A canetinha Caneta Do Magaio Que Vira Uma Vara De Pescar Isso Aqui Surpreende Os Amigos Os Amigos Ficam Olhando Que Tu Vai Pescar Com Uma Caneta Tem Gente Que Pesca Com Um Dedo Bom É Uma Brincadeira Que Eu Fiz Com Vocês Eu Quero Desenhar Para Vocês Sucesso Muito Obrigado Por Ter Assistido Esse Vídeo Deus Abençoe Você No Brasil Abençoe A sua Família Também Nós Aqui Em Bangkok Sempre Oramos Por Vocês Vocês Vão Conhecer Meu Outro Trabalho Que Abençoe Abençoe O Brasil Também Sucesso Para Vocês Tchau Tchau